Encontre o emoji diferente. Níveis fácil, médio, difícil e master. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Nível fácil. Encontre o emoji diferente. 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 Nível médio. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Nível difícil. Nível difícil. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo dizendo no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Compartilhe com um amigo ou familiar para que eles também possam se divertir. Um salve pra você que ficou por aqui até agora. Até o próximo desafio e obrigada por assistir.